Hoje nós queremos olhar a importância da ressurreição, porque as vezes no mundo cristão a gente dá muito valor a crucificação, mas a ressurreição é igualmente importante, e hoje nós vamos ver porquê. Mas antes disso, vamos ver se você sabe em que dia Jesus morreu, em que dia Jesus morreu? Vamos fazer um teste, em que dia Jesus morreu? Quantos acham que foi no sábado? Quantos acham que foi na sexta-feira? Quantos acham que foi na quarta? Quantos acham que foi na quinta? Quantos acham que foi no domingo? Só falta segunda e terça agora. Eu estou vendo que você nunca parou para pensar muito nisso e... Vamos olhar. Primeiro, o dia dos judeus era diferente do nosso, então havia uma diferença. Nós vamos colocar isso no nosso tempo hoje, para a gente saber no nosso tempo, porque no tempo deles não interessa muito não. No nosso tempo, vamos pensar no nosso tempo como é que seria. Primeiro, Jesus falou em Mateus capítulo 12 verso 40, que ele ia ficar três dias, três dias e três noites na sepultura. Assim como Jonas passou três dias na baleia, o filho do homem, importa que o filho do homem fique três dias e três noites. Então, o nosso tempo tem que incluir três dias e três noites. Vamos começar com a sexta-feira então. Que horas Jesus foi crucificado? Nove horas da manhã, aproximadamente nove horas da manhã. Meio dia o sol escureceu. O sol apagou, a terra ficou em eclipse, sob o efeito de eclipse, até as três horas da tarde, quando Jesus bradou e entregou o seu Espírito ao Pai, Jesus morreu às três horas da tarde, no nosso tempo. Então, enterraram antes das três horas da tarde, porque a Bíblia diz, que em João capítulo 19 verso 31, que o dia seguinte, o dia seguinte, o dia seguinte é o dia da sua morte, era um sábado especial. Sábado significa, na cultura, na religião judaica, um feriado, era um feriado especial. Não sábado, sábado, sábado da semana, mas o sábado da Páscoa, o dia maior da Páscoa, o dia onde, então, era comido a ovelha, porque a celebração, na verdade, era longa, era sete dias. Durante sete dias não tinha fermento nas casas e havia uma celebração cada noite. Mas, a noite que o cordeiro era morto, para ser assado naquela noite, era, então, no dia da preparação e o dia, realmente, da Páscoa era o dia seguinte, que seria, então, nesse caso, vamos pensar. Nós sabemos que Jesus ressuscitou quando? Foi no domingo? Foi no domingo? Mas foi antes do sol raiar, não foi? Foi antes do sol raiar. Porque é bem claro, antes do sol, ainda escuro, as mulheres chegaram lá, mas já era, não era mais o sábado. Então, o sol devia ter, né, raiado umas seis e meia, né, devido ao tempo do ano. E chegaram antes do sol raiar. Tá? Então, seis horas já estavam, seis horas já era, eles já podiam estar, já tinha acabado o sábado. Antes disso, não podiam fazer, não podiam fazer nenhum trabalho, né, na religião judaica. Então, no sábado, antes das seis horas, elas não chegaram. Quando chegaram, Jesus já tinha ressuscitado ou não? Então, elas chegaram no horário máximo, mais rápido possível, e Jesus já tinha ressuscitado. Isso significa que ele ressuscitou, no nosso tempo, umas cinco horas da madrugada, antes delas chegarem às seis, seis e quinze, seis e meia. Agora vamos pensar, vamos voltar. Três dias e três noites. Vamos começar com sexta-feira. Digamos que ele morreu na sexta-feira. Então, sexta-feira, aí ele foi enterrado aí na sexta-feira de dia, né. Então, foi um dia, aí sexta-feira à noite, uma noite. Sábado de manhã, um dia, e sábado à noite, uma noite. Ficou faltando um dia e uma noite, não foi? Se a pessoa acha que aquele sábado, né, sábado era o mesmo sábado da Páscoa, aí muda a configuração das coisas. Eu acho que aquele sábado, na verdade, a sexta, a sexta era o sábado, era o feriado da Páscoa. O sábado seguinte, também não podiam trabalhar, pela questão que no sábado, no sétimo dia, não se fazia trabalho. E que, então, na verdade, Jesus foi crucificado. No dia da preparação, foi uma quinta. Uma quinta-feira, já preparando para a Páscoa de sexta, porque na sexta não se podia fazer nada. Ou no feriado, no sábado especial, no dia da Páscoa, não se podia fazer nenhum trabalho. Então, quinta-feira à tarde, quinta-feira à tarde, aproximadamente quatro horas, quatro e meia, ele foi sepultado. E a Bíblia diz que ele foi colocado num túmulo bem perto da onde ele foi crucificado, por um que pertencia a José de Arimateia. Ele e o Nicodemus pediram o corpo e levaram para um túmulo bem perto da onde ele tinha sido crucificado. Por quê? Porque não tinha tempo. Eles tinham que sepultá-lo antes das seis horas, antes do sol se pôr, já no dia da Páscoa. Então, provavelmente foi sepultado entre quatro e meia, cinco horas. Foi sepultado. Então, você tem quinta-feira, um dia, quinta-feira à noite, sexta-feira o dia, sexta-feira à noite, sábado o dia, sábado à noite, aí você tem três dias, três dias e três noites, e na manhã, né, que seria assim, na madrugada, na madrugada do domingo, ele ressuscitou. Porque quando as mulheres chegaram, ele já tinha ressuscitado, a pedra já tinha sido removida. Muito bem, mas isso aí são só curiosidades sobre a linha do tempo da crucificação. Mas hoje nós queremos falar sobre dez razões por que a ressurreição é importante. Vai ser mais uma aula do que mensagem. Vai ter bastante versículo para ler e anotar. Sobre as razões por que a ressurreição é importante para eu e você. Primeiro em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, você que gosta de espada bíblica, você vai ter bastante chance hoje para procurar na sua Bíblia, nós vamos olhar muitos versículos. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 6, na verdade, vamos começar com o verso 3, diz, Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo, isso é Paulo falando para a igreja de Corinto, lhes transmiti, foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado, e ressuscitou no terceiro dia. Olha, é interessante, ele ressuscitou no terceiro dia. Que dá justamente nesse cronograma que eu dei para você. Ele ressuscitou no terceiro dia, não ficou quatro, nem parte de quatro, ficou só três. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos doze, depois disso apareceu a mais de quinhentos irmãos, de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, depois apareceu a Tiago, então a todos os apóstolos, que foi no dia que ele subiu, acendeu aos céus, voltou para os céus, e depois destes apareceu para mim, o apóstolo Paulo, como a um que nasceu fora do tempo, onde ele apareceu na estrada de Damasco, naquela luz brilhante, e depois também, Paulo foi levado durante 14 dias, para pegar uma aula particular com Jesus, sobre o que ele deveria escrever no Novo Testamento, pelo que nós entendemos, e por causa dessa viagem de Paulo, para o céu, você vê em pelo menos duas passagens das Escrituras, e três, ele se refere a três lugares, mas em pelo menos duas, ele entra em detalhe, onde ele diz que, é melhor eu ir para o céu, do que ficar aqui, mas Deus não permitiu, que ele escrevesse tudo sobre o céu, tudo que ele viu e ouviu, até porque, Deus não quer que todos os filhos vão de uma vez, só na hora marcada, não tente antecipar a sua viagem, porquê? Porque tem trabalho para fazer, então Paulo diz assim, mas ele sempre diz, olha, fique certo de uma coisa, o que tem lá, é muito melhor do que o que tem aqui, e o que tem lá, ainda não é, o todo, porque o todo, nós só vamos conhecer, quando Jesus reformar, e fizer um novo céu, e nova terra, de qualquer forma, nós queremos olhar então, veja só, a primeira coisa é que, Jesus comprovou, a sua ressurreição, isso era importante, no livro de, Atos capítulo 1, Atos capítulo 1, verso 3, Atos capítulo 1, verso 3, Lucas escreve aqui, e depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se, a eles, e deu-lhes muitas provas, indiscutíveis, de que estava vivo, apareceu-lhes, por um período, de 40 dias, falando-lhes, acerca, do reino de Deus, então Jesus ainda passou, 40 dias aqui na terra, antes da sua ascensão, instruindo, os seus discípulos, aparecendo, para um, para outro, dando provas, de que, ele estava, vivinho da silva, que ele havia, ressurgido, que ele havia, ressuscitado, no capítulo 2, de Atos 2, logo em seguida, no verso 32, ele diz, Deus ressuscitou, este Jesus, e todos nós, somos testemunhas, deste fato, Então, Deus queria, deixar bem claro, mas, o objetivo, o objetivo, de Deus, querer deixar, isso bem claro, não era para os ímpios, não era para os descrentes, não era para aqueles, que tinham rejeitado Jesus, Deus queria, deixar bem claro, para os seus filhos, a ressurreição, é importante, para nós, os filhos de Deus, aqueles, que aceitaram Jesus, a ressurreição, é uma parte, importantíssima, da nossa fé, o apóstolo Paulo, mais adiante, ele vai dizer, que se nós, não, não, não cremos na ressurreição, como alguns, alguns, já estavam duvidando, da ressurreição, por ensinos, e heresias, que estavam sendo, trazidos para a igreja, ele diz, olha, nós somos os, os mais, nós somos os mais infelizes, de todos os homens, a nossa esperança, hoje, quando, quando eu estava ali, na funerária, e, nós estávamos ali, tentando consolar, e, e, cultuando a Deus, por aquela vida, que ele salvou, e, vindo aquela tristeza, a esperança, a esperança, que nós temos, é que, um dia, nós vamos ver, o irmão Paulo, de novo, nós vamos ver, você que já perdeu, eu que já perdi, meu irmão, um irmão, eu vou vê-los, de novo, por isso, que eu não tenho, aquela saudade, horrível, daquele desespero, como, o mundo tem, porque, porque eu vou vê-los, é como, se a minha irmã, tivesse viajado, para um país distante, como, sempre aconteceu, na minha família, e, a gente fica, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, sem, sem, se ver, é assim, mas, um dia, nós vamos vê-lo, você que, perdeu uma criança, e, e, aquela tristeza, de, nunca, ter, tido o privilégio, de criar, e, e ver, rir, um dia, você vai conhecer, essa criança, você, que é filho de Deus, você, vai conhecer, essa criança, um dia, essa criança, vai chegar, com você, vai dizer, mãe, se lembra, de mim? estão vivinhos da silva, então, vamos olhar, dez, razões, da ressurreição, dez razões, porque a ressurreição, é importante, primeiro, primeiro, é que, a ressurreição, prova, que Jesus, é o filho de Deus, a ressurreição, prova, que Jesus, é o filho de Deus, Romanos, capítulo, 1, Romanos, capítulo, 1, verso, 4, diz assim, aliás, vamos começar, com o 3, e assim, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, Jesus, no caso, e que, mediante o Espírito, de santidade, foi declarado, filho de Deus, com poder, pela, ressurreição, dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso, Senhor, então, a primeira coisa, a ressurreição, prova, que Jesus, é, o filho de Deus, em Atos, capítulo 1, verso 3, Atos, capítulo 1, verso 3, Lucas escreve, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se, a eles, e deu-lhes, provas, indiscutíveis, que ele estava, vivo, e apareceu, por um período, um período, falando sobre, o reino de Deus, ainda também, no, no, capítulo 17, capítulo 17, de Atos, Atos 17, verso 31, Atos 17, capítulo 17, verso 31, diz assim, pois estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio do homem, que designou, e deu provas disso, a todos, ressuscitando-o, dentre os mortos, então, primeira razão, porque a ressurreição, é importante para a nossa fé, é que, a ressurreição, prova, que Jesus, é o filho de Deus, segunda, segunda, razão importante, é que a ressurreição, prova, que Jesus, triunfou, Jesus, triunfou, sobre o pecado, sobre a morte, e sobre, Satanás, no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando, Satanás, através, da serpente, enganou, Eva, e, consequentemente, Adão, ali naquela, naquela passagem, quando Deus, amaldiçoa, a serpente, ele diz, ele diz, que, o filho, da mulher, o descendente, da mulher, que se refere, a Jesus Cristo, é a primeira vez, que é mencionado, essa vinda de Jesus, de uma forma, um pouco obscura, mas é a primeira menção, que, Jesus viria, descendente, da mulher, que vai depois, aparecer também, em Apocalipse, o filho, da mulher, o filho, da mulher, ele, ele, esmagaria, a cabeça, de Satanás, ele esmagaria, a cabeça, de Satanás, e Satanás, picaria, picaria, o seu calcanhar, e vejam só, isso, é, fala justamente, da crucificação, na crucificação, Satanás, conseguiu, a aparente vitória, em matá-lo, na cruz, isso foi aplicado, no seu calcanhar, mas, não, entendia, ao armar, essa crucificação, que, justamente, essa morte, de Jesus, na cruz, seria, o seu, fim, é tipo, uma vez, eu, eu pisei no escorpião, mas, o escorpião morreu, entendeu? E, graças a Deus, não deu para entrar muito, no calcanhar, pegou naquela pele grossa, é, e não teve vez, Deus, Deus, então, usa, usa, essa, essa, esse retrato falado, de que, Satanás, causaria dor, causaria susto, causaria a morte física, mas, que, essa morte física, de Jesus, seria, justamente, o fim, do diabo, por isso, Jesus, Jesus, já, venceu o inimigo, só falta tirar, o sem terra, da terra, né? A Bíblia diz, que o mundo, ainda está na mão, do inimigo, ainda está na mão, de Satanás, já, na mão do inimigo, e Deus, vai, expulsá-lo, no dia da sua vinda, e, é por isso, que eu, eu entendo, que, ali, quando Jesus, foi crucificado, uma vez, que, Satanás, Satanás, queria matar Jesus, ele tentou, matá-lo, quando criança, não conseguiu, ele tentou, matá-lo, também, no início, do seu ministério, ah, e, não conseguiu, ele tentou, fazer Jesus, se matar, pulando lá, se arriscando, como, jovens, que pegam uma moto, e, dão um cavalo de pau, e, pulam, e, fazem maiores loucuras, pela adrenalina, ele tentou, ele tentou seduzir Jesus, a se arriscar, porque, ele queria que Jesus, se espatifasse no chão, ele queria matar Jesus, e, finalmente, ele conseguiu, um plano, um plano, que, funcionou, ele, conseguiu, a, chamar, Judas, para trair Jesus, ele conseguiu, incitar o povo, para matar Jesus, e, eu acho, que foi, justamente, quando, na ceia, naquela ceia, na noite da ceia, quando a Bíblia diz, que Jesus deu, o pão, para Judas, o diabo, entrou nele, e, eu acho, que naquele momento, foi que Judas, entendeu, que todo o plano dele, e Satanás, não é, onipotente, nem, onisciente, ele entendeu, naquela hora, que todo o plano dele, de matar Jesus, foi um erro, gravíssimo, e a partir dali, ele começa a tentar, reverter o quadro, eu creio, que aquela visão, que aquele, aquele sonho, aquela visão, que a mulher de Pilatos, teve, dizendo para o seu marido, não mate esse homem, ele é inocente, aquilo veio de, Satanás, eu creio, porquê? Porque Satanás, não queria mais Jesus morresse, Jesus, naquela noite, Jesus, quando ele instruiu, explicou transparentemente, as coisas para os seus discípulos, eu creio, que Satanás, naquela noite, entendeu, que ele havia cometido, o erro, da eternidade, porque a morte de Jesus, seria a salvação, seria a destruição da serpente, e a salvação da humanidade, então, em seguida, você vê, que o próprio Judas, ele vai, ele vai, antes da crucificação de Jesus, ele vai, e devolve o dinheiro, diz assim, esse homem, é inocente, eu traí, eu traí, uma vida inocente, esse homem, é inocente, Jesus, é inocente, querendo, eu creio, que Satanás, queria reverter o quadro, agora, Jesus, já estava sendo levado, ali, para a cruz, já tinha sido pregado, na cruz, e Satanás, então, ele vem, através dos ladrões, e, da plateia, de algumas pessoas, que assistiam ali, dizer, se tu és, o Deus, desce daí, Satanás, queria que ele descesse, queria que ele descesse, porque se ele descesse, nós não teríamos salvação, e Jesus, havia dito, ninguém tira a minha vida de mim, eu dou a minha vida, se eu quisesse, eu chamava, milhões de anjos, chamar milhões de anjos, não era problema, Jesus, tinha esse direito, tinha esse poder, mas ele, decidiu, entregar a sua vida, e quando Jesus, expirou na cruz, ele esmagou, a cabeça de Satanás, destruiu, destruiu, a morte, o poder da morte, e proveu, um meio, pelo qual, nossos pecados, podem ser perdoados, então, a segunda razão, por que a ressurreição é importante, é que, a ressurreição, prova que Jesus, triunfou, que Jesus, teve vitória, Colossenses capítulo 2, verso 15, Colossenses 2, 15, vamos, vamos começar, vamos começar, começar com o verso 13, quando vocês estavam mortos, em pecados, e na incircuncisão, da sua carne, Deus os vivificou, em Cristo, Ele nos perdoou, todas as transgressões, quantas transgressões, ele perdoou? isso é maravilhoso, e cancelou, a escrita de dívida, esse, olha, não tem mais dívida, você não tem, Ele cancelou, não tem mais dívida, você não tem mais, aquela promissória, acabou, que consistia em ordenanças, que nos era contrária, Ele está falando aqui da lei, Ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado, os poderes, e as autoridades, fez deles, um espetáculo, público, triunfando sobre eles, na cruz, então, a, a, a ressurreição de Jesus, como também dizem, Atos capítulo 2, verso 24, é a prova, de que Jesus, triunfou, sobre, o pecado, a morte, e Satanás, terceira razão, porque a ressurreição, é importante, é que a ressurreição, prova, que Jesus, perdoa, os nossos pecados, prova, que Jesus, perdoa, os nossos pecados, Colossenses capítulo 3, capítulo 2, capítulo 2, Colossenses 2, 13, diz, que quando vocês, estavam mortos, em pecados, e na incircuncisão, da sua carne, Deus, os vivificou, com Cristo, Ele nos perdoou, todas as transgressões, e cancelou, a escrita da dívida, que consistia, em ordenanças, que nos era, contrária, Ele removeu, pregando na cruz, e tendo despojado, os poderes, e as solidaridades, fez dele, um espetáculo, público, triunfando, sobre eles, na cruz, então, essa passagem, essa passagem, nos fala, que a, ressurreição, prova, que Jesus, perdoa, os nossos pecados, aquilo que Ele, disse, que Ele ia fazer, Ele, Ele pode, perdoar, todos os seus pecados, e a, ressurreição, nos prova isso, a quarta razão, que a, ressurreição, é importante, na nossa fé, e para a nossa vida, é que, a, a, ressurreição, cancelou, a lei, essa passagem, de Colossenses, capítulo 2, vamos, vamos olhar, porque, ainda existem cristãos, que não entenderam, a importância, da ressurreição, olha só, no capítulo 2, começando, com o verso, a, 14, ele diz, ele cancelou, a escrita da dívida, vejam só, a Bíblia diz, que o pecado, já existia, antes da lei, mas a lei, Deus, fez a lei, Deus colocou a lei, para que os pecados, fossem puníveis, né, então, com, com, a, a vinda da lei, a lei, então, tornou, os pecados, imputáveis, às pessoas, que os cometessem, enquanto não tem lei, a justiça, não pode julgar, um crime, havia um crime, antes, antes, por exemplo, já haviam, roubos, e, e, cometidos, pela internet, antes, antes, dos juízes, poderem julgar, esses casos, foi necessário, criar, leis, contra, crimes, virtuais, para que, as pessoas, pudessem ser processadas, a lei tem essa função, de poder processar o homem, do homem, poder ver, aonde ele errou, e ser, punido, poder ser, processado, pelos seus, seus pecados, então, ele nos perdoou, todas as nossas transgressões, cancelou, a escrita de dívida, que consistia, em ordenanças, que nos era contrário, a lei, nunca ajudou, ninguém, a Bíblia diz, que a lei, só mostrou, mais e mais, como a gente, não conseguia, a santidade de Deus, como a gente, era pecador, e tendo despojado, os poderes, as autoridades, fez deles, um espetáculo público, triunfando sobre eles, na cruz, portanto, verso 16, portanto, não permitam, não permitam, isso aqui, não permitam, que ninguém, que ninguém, que ninguém, julgue, pelo que vocês, comem ou bebem, ou com relação, a alguma festividade, religiosa, ou a celebração, de luas novas, ou dos dias de sábado, esses feriados especiais, ou, o dia de descanso, essas coisas, são sombras, do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se, em Cristo, não permitam, que ninguém, que tenha prazer, numa falsa, humildade, e na adoração, de anjos, impeça-os, de alcançar, o prêmio, tal pessoa, conta detalhadamente, as suas visões, e a sua mente, carnal, a torna, orgulhosa, trata-se, de alguém, que não está, unido a cabeça, que é Jesus, a partir da qual, todo o corpo, sustentado, unido, por seus ligamentos, e juntas, efetua, o crescimento, dado por Deus, já que vocês, morreram com Cristo, para os princípios, elementares desse mundo, porque, como se ainda, pertencessem a este mundo, vocês se submetem, a essas igrejas, a essas regras, não manuseie, não prove, não toque, olha só, acabou essa parte, gente, isso não faz parte, daquele, é um cristão, igrejas evangélicas, tem um monte de regras, você não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que guardar esse dia, está errado, Deus, Deus está dizendo, isso aqui acabou, Jesus, acabou, acabou, com, ele cancelou, a lei, quer ver mais? Vamos a alguns outros versículos, Efésios capítulo, capítulo 2, verso 15, Efésios 2, 15, no verso 14, ele diz, pois Jesus é a nossa paz, o qual de ambos, dos judeus, e não judeus, fez um só, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo, a lei dos mandamentos, que expressa, em ordenanças, mandamentos expressos, em ordenanças, ou com as suas regulamentações, o objetivo dele, é criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu, a inimizade, então, em Romanos capítulo 10, verso 4, o fim da lei, é Cristo, Jesus cancelou a lei, Jesus cancelou a lei, a lei foi cancelada, você não precisa mais viver, pelas leis, de alimentações, as leis, de dias santos, acabou, acabou essa época, igrejas cristãs, não devem, colocar esse tipo de peso, sobre, os seus fiéis, prova, que a lei, e os seus regulamentos, foram cancelados, em Cristo Jesus, tudo isso, era apenas sombra, então, essa ideia, eu me lembro, que teve até um pastor, que falou, que as pessoas, não podiam trazer, não podiam comer manga, porque manga, era uma fruta amaldiçoada, a minha casa, é abençoada, cheia de manga, e eu sou uma benção, para outras pessoas, e aquelas mangas gostosas, porque, isso era usado, em espiritismo, não sei o que, conversa fiada, conversa fiada, não tem, esse negócio de proibir, a Bíblia diz, nos últimos tempos, teriam pessoas, que viriam proibindo, até casamento, teriam proibindo, certas coisas, olha, não no cristianismo de Jesus, não no verdadeiro cristianismo, essas coisas, se foram, todas aquelas leis, do Velho Testamento, não aplicam mais, a nós hoje, com uma vontade, se você quiser comer, rato no tucupi, você come rato no tucupi, isso fica a seu critério, e ao seu gosto, número 5, a ressurreição é importante, porque nos dá, nova vida, a ressurreição é importante, porque nos dá, nova vida, Efésios capítulo 2, versos 5 a 10, Efésios 2, 5 a 10, Deus nos deu vida com Cristo, Deus nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos, em transgressões, pela graça vocês são salvos, Deus nos restritou com Cristo, e com Ele nos fez assentar, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, ou no tempo futuro, a incomparável riqueza, de sua graça, demonstrada em sua bondade, para conosco, em Cristo Jesus, pela ressurreição, Deus então, nos deu uma nova vida, nós não somos mais sujeitos, a viver, de acordo com os nossos instintos, com o nosso velho homem, Deus tem nos dado, uma nova vida, uma nova vida, que já começa aqui, e agora, uma vez que você entregou, sua vida ao Senhor, e recebeu o Espírito Santo, como nós vamos ver, no próximo, e uma nova vida, que vai durar para sempre, Deus nos deu, uma nova vida, por isso que você, você que já foi, você que já foi, um pecador tremendo, e você tem, você tem, você tem remorso, de coisas, a Bíblia diz, esquecendo o passado, vamos viver, uma vida nova, esqueça o passado, você não pode viver, se, na mágoa do passado, você não pode viver, na culpa do passado, você foi dado por Deus, uma nova vida, viva essa nova vida, com Jesus, viva essa nova vida, onde Jesus, é o seu Senhor, onde Ele manda, viva essa nova vida, que vai produzir, frutos, de justiça, através da ressurreição, número 6, mas uma razão, porque a ressurreição, é importante, é que através da ressurreição, se tornou possível, o presente do Espírito Santo, para nós, Deus através da ressurreição, de Jesus, pode nos dar, o Espírito Santo, no livro de João, capítulo 7, diz que, o Espírito Santo, não tinha sido dado ainda, Jesus quando clamou, Ele diz assim, aquele que tiver sede, vem a mim, e tome, beba dessa água, e do seu interior, fluirão, rios de águas vivas, isso se referia, ao Espírito, que haveriam de receber, aqueles que o aceitasse, aqueles que o fizessem, Senhor, porque até então, o Espírito Santo, não tinha sido dado, e a Bíblia diz, que não tinha sido dado, porque Jesus, não tinha sido glorificado, a partir da ressurreição, de Jesus, Jesus então, teve o direito, Ele recebeu, o direito, de passar o Espírito Santo, para todos, os seus filhos, Jesus, herdou, esse direito, Ele reconquistou, esse direito, de dar a nós, o Espírito Santo, e o Espírito Santo, é importante, porque, em Efésios capítulo 1, verso 13, diz que isso aí, é o selo, é o depósito, que garante, que garante, a nossa vida eterna, quando Deus, olha para você, o Espírito Santo, é como o sangue, da Páscoa, o sangue do Cordeiro, que era pintado, nos umbrais da porta, no dia de Moisés, e quando o anjo, viu aquele sangue, ele passava por cima, o anjo destruidor, não matava, o primogênito, daquela casa, daquela família, assim também, o Espírito Santo, quando Deus, vê o Espírito Santo, em você, não há mais, condenação, para os que estão, em Cristo Jesus, pois, o Espírito, da vida, o Espírito, da vida, nos livrou, do Espírito, da morte, nós estamos, o Espírito Santo, é importantíssimo, o Espírito Santo, também, é o depósito, garantindo, o nosso futuro, o Espírito Santo, é a garantia, da nossa vida, eterna, e isso, então, se tornou possível, quando Jesus, recitou, dentre os mortos, em João, capítulo 20, verso 22, foi a primeira vez, que Jesus, deu o Espírito Santo, para alguém, ele chegou, e tinha os discípulos, que estavam, com medo, trancados, numa sala, e, tentando decidir, tentando ver, o que que iam fazer, porque sabiam, que eles, eram os próximos, na mira, na mira, dos líderes, religiosos, da época, e, estavam orando, e, conversando, e, planejando, e, com medo, principalmente, tremendo, e, de repente, Jesus, se pôs, dentre eles, e, e disse, Pai, seja convosco, e soprou, sobre eles, veja lá, João, capítulo 20, verso 22, e soprou, sobre eles, e disse, recebam, o Espírito, recebam o Espírito, foi ali, que o Espírito Santo, então, veio para o mundo, e a partir dali, a Bíblia diz, que aqueles que creem, aqueles que crescem, são selados, com o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, como, o depósito de garantia, da sua vida, e da sua doação, como, filho de Deus, e isso, se tornou, possível, mediante, mediante, a ressurreição, Efésios, capítulo 2, verso 22, Efésios 2, 22, diz, nele também, estão edificados, juntos, para se tornarem, morada de Deus, por seu Espírito, então, o Espírito do Deus, a Trindade, a terceira pessoa, de Deus, ele vem e habita em nós, Paulo diz assim, que, ele habita em nós, nós, seres humanos, e é isso que nos faz, sermos filhos de Deus, a sétima razão, pelo qual a ressurreição, é importante, para o cristão, para eu, para você, é que, a ressurreição, nos deu, participação, na obra do Reino de Deus, nos deu, participação, no Reino de Deus, quando, quando, alguém na sociedade, é excluído, isso, faz muito mal, você vê que, que, a maioria dos problemas, numa cidade, são daquelas pessoas, que são excluídas, das bênçãos, das maiores bênçãos, da cidade, eles são, excluídos, da educação, melhor, exclusão, é terrível, exclusão, é terrível, e Deus, então, diz, Deus, que a ressurreição, nos deu, participação, no Reino, olha só, em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versos, 9 a 12, o que, significa, Jesus subiu, se não, que também, havia descido, as profundezas, da terra, aquele, que desceu, é o mesmo, que subiu, acima de todos os céus, a fim, de encher, todas as coisas, e ele, designou, alguns, para apóstolos, outros, para profetas, outros, para evangelistas, e outros, para pastores, e mestres, ou professores, com o fim, de preparar, todos os santos, os santos, os santos, todos eles, para a obra, do ministério, para que, o corpo de Cristo, seja, edificado, olha, gente, no reino de Deus, entre os cristãos, não existe, desempregado, existe, cristão, vagabundo, mas não, desempregado, né, Deus tem dado, uma oportunidade, de todo mundo, servir, não existe, não existe, falta de trabalho, no reino de Deus, e isso, se tornou possível, através da ressurreição, o trabalho, é importante, é o que nos dá, valorização, é o que nos, nos dá, uma autoestima, e Deus quer, que você trabalhe, um tempo atrás, um irmão, saiu da igreja, dizendo que, aqui, a gente trabalha demais, né, gente, eu gosto de trabalhar, sabe o que eu não quero ser? Eu não quero ser desempregado, né, eu dou graças a Deus, quem aqui, já foi desempregado? Você já foi desempregado? Eu passei, seis meses, desempregado, uma vez, que horror, né, ainda bem que eu tinha um dinheirinho na, na conta, para passar, mas no final dos seis meses, eu já estava começando a preocupar, o negócio está ficando, e tem mais, quando você está desempregado, você não come filé, não, né, você não anda, não passeia a vontade, não, você vai cuidar, né, você tem maior cuidado, porque você não sabe, quando você vai se empregar, e Deus não, no seu reino, Deus deu emprego para você, eu não sei se você está trabalhando, pergunta a pessoa, se está trabalhando para o reino, ou se está sendo vagabundo, não, isso aí não precisa não, se não está trabalhando, você não está sendo vagabundo, né, tem que trabalhar, trabalhar, agora vejam só, você não trabalha, para a sua salvação, no novo testamento, Deus disse, que Ele quer que, as suas ofertas, sejam a prova do seu amor, não uma coisa, que foi exigida pela lei, começando por aí, mas segundo, segundo, olha a lógica, porque a Bíblia diz que os ladrões, não entrarão no reino de Deus, e quem rouba, quem rouba o dízimo, é ladrão, velho testamento, está vendo, como as pessoas tossam as escrituras, e aquilo ali, você troca aquilo, aquilo é a sua vida, então, na verdade, quando você, você dá de oferta, você está, você está trabalhando, para o Senhor, mas veja só, não é o seu trabalho, para o Senhor, que te salva, vai ter filho vagabundo, que vai chegar no céu, vagabundo, e vai levar uma cipuada, vai, 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 é tão bom, a gente servir a Jesus, eu acho, que se eu me esforçasse mesmo, eu podia servir, mais um pouquinho, porque, porque eu só tenho uma vida, para servir a Jesus, depois disso, gente, nós vamos trabalhar, no céu sim, mas assim, trabalhar como a gente trabalha, fazendo churrasco, fazer churrasco, é trabalho, mas é um trabalho, do qual nós não dependemos, para a nossa sobrevivência, limpar a casa, para fazer a festinha, é um trabalho, não é não? Mas não, a gente não depende daquilo ali, então, não é um trabalho, porque você precisa, mas um trabalho, porque você quer, e assim também então, Jesus nos deu participação, no reino, e Deus quer que você, seja um bom servo, que você queira trabalhar, é uma forma, da gente amar Jesus, e Deus tem nos dado participação, isso nos dá valorização, e quando você deixa de trabalhar, sabe o que acontece? Eu já vi, as pessoas que deixam de trabalhar, elas se tornam críticas, elas se tornam magoadas, elas se tornam cri-cri, elas se tornam chatas, elas se tornam horríveis, não tem coisa pior, do que crente, que não trabalha, ele só dá trabalho, ou trabalha, ou dá trabalho, por isso que aqui na nossa igreja, nós enfatizamos isso, não para você chegar no céu, como eu falei antes, vai chegar crente vagabundo, Senhor, eu sabia que você era um Senhor, muito difícil, sim, e você vai ficar, para a segunda leva, você vai chegar, é, o seu lugar, vai ser junto com os ímpios, ali você vai declarar Jesus, como seu Senhor, isso aí é a minha, minha teoria sobre, é, a Bíblia diz que, a vontade de Deus, é que ninguém passe por isso, mas, mas parece que alguns vão passar, entendeu? e, então, Deus, Deus nos deu através da ressurreição, participação, no seu reino, não é uma maravilha? Número oito, oitava razão, porque a ressurreição é importante, é que a ressurreição, nos deu imortalidade, imortalidade, nós não vamos mais morrer, nós somos iguais aos anjos, somos filhos da ressurreição, Lucas capítulo 20, verso 36, o apóstolo Paulo, no livro de 1ª Tessalonicenses, que é uma passagem, que eu sempre uso, quando eu prego, no funeral de um crente, 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, Tessalonicenses é um livro, que se esconde no final da Bíblia, é o primeiro dos Tês, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, aí Tito, todos os três são meio escondidinhos, e no capítulo 5, verso 10, de 1ª Tessalonicenses, ele diz assim, Ele, Jesus, morreu por nós, para que quer estejamos acordados, acordado é você estar vivo, agora você está acordado, alguns menos do que outros, vê se a pessoa do celular está acordada, ou dormindo, dormindo significa, que você já morreu fisicamente, Deus nunca usa o termo, morrer para filho, esse nosso irmão Paulo, que faleceu, para usar uma palavra neutra, faleceu, na verdade a Bíblia diz que ele dormiu, ele dormiu, ele não perdeu consciência espiritual, a alma dele continua muito consciente, ele continua inclusive, na minha última, na minha visita para ele, semana passada, eu falei, olha, irmão, vai chegar uma hora, que o anjo vai chegar, deixa eu explicar como é que é, o anjo vai chegar, e você vai com o anjo, e você vai subir, subir turbinado para o céu, e você vai conhecer Jesus, então não lute contra isso, quando o anjo vier te levar, vai, porque você não dorme, você não morre, você dorme, você dorme, só, você não perde consciência, maravilhoso, então, a ressurreição, nos deu imortalidade, então lendo, continuando, a ler, nessa passagem, 5, de 5 a 10, perdão, é de, 5 verso 10, 5 verso 10, ele morreu por nós, para que quer, estejamos acordados, seja, na volta, ele está falando sobre a volta de Jesus, ou, estejamos dormindo, nós vamos viver unidos a ele, nós vamos viver unidos, e a Bíblia vai, e ele explica mais e mais, ele diz assim, aqueles que já morreram, hoje nosso irmão, nós sepultamos ele, tinha sido amputado, duas pernas e um braço, naquela infecção que ele teve, há uns tempos atrás, né, naquele estado, lamentável de saúde, totalmente debilitado, mas, daquele DNA que hoje, foi sepultado, ali no cemitério, quando Jesus voltava, a Bíblia diz, quando ele soar a trombeta, quando, ele, ele bradar, com a voz do arcanjo, ali, ali, o Espírito, Jesus vai trazer o Espírito, e a alma de Paulo, e vai procurar, lá no cemitério, o Paulo vai ressuscitar em Manaus, entendeu? Porque, foi lá que ele foi enterrado, e lá daquele DNA, que ficou ali no pó, ali Deus vai, fazer do DNA ele, um novo corpo, agora dessa vez, glorificado, igual o corpo de Jesus, então, não somente, nós ganhamos a imortalidade, a imortalidade, nós vamos viver para sempre, mas ganhamos também, número 9, um corpo imortal, um corpo imortal, então, a ressurreição é importante, porque, Deus nos deu, através da ressurreição, a imortalidade, e segundo, número 9, ele vai, com isso, nos dá, um corpo imortal, e Jesus, permitiu, que os seus discípulos, conhecessem um pouquinho, sobre isso, primeiro, ele levou, dois dos seus discípulos, para cima do monte, e lá ele permitiu, que eles, vissem, três, foi três, é Mateus, Mateus 17, em Mateus capítulo 17, onde, é três, Pedro, Tiago e João, levou para o monte, da transfiguração, porque ele havia dito, olha, alguns aqui, dos discípulos, vão ver, vão ver, o reino de Deus, o que ele estava dizendo? Ele ia deixar, esses três, brecharem um pouquinho, para ver como era a vida, uma semana depois, ele levou, esses três, para um alto monte, e lá, eles conheceram, sabe quem? Quem? Moisés e? Elias, Moisés tinha mil e quinhentos anos, e estava vivinho da Silva, Elias tinha novecentos anos, e estava vivinho da Silva, e conversaram com ele, e viram que ele estava vivinho, ele, não o outro, não foi uma reencarnação, do jeito que Jó falou, sou eu, eu mesmo, o Renato vai estar daqui, mil anos, dez mil anos, vinte mil anos, comece a aturá-lo agora, porque, ele vai continuar daqui, vinte mil anos, é, aproveite, faça amizade com ele, porque você vai ter que aguentar, é, entendeu? Mas veja só, então, Deus tem nos dado, vida eterna, Deus deixou ele ver, esses dois homens, de mil e quinhentos, de novecentos anos, só para eles entenderem, olha, eles continuam vivinhos, eles continuam conversando, eles continuam com personalidade, eles continuam sendo gente, e eles não tinham recebido ainda, o corpo imortal, então, junto com, a vida eterna, Jesus, número nove, pela ressurreição, vai nos dar, um corpo imortal, e Jesus, para continuar, nos instruindo sobre isso, ele, durante aqueles quarenta dias, que ele passou na terra, ele, comeu, porque, na minha infância, eu tinha medo, assim, porque muitas pessoas, acham que, que no céu, a gente vai ser tipo visagem, né, então, eu ficava com medo, de virar alma, né, eu queria ir para o céu, mas se eu fosse alma, poxa vida, como é que a gente joga, como é que a gente joga dominó, se a gente for alma, né, como é que a gente come churrasco, então, Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos, com o primeiro corpo, do tipo que nós vamos ter, um corpo humano glorificado, né, um corpo glorificado, mas um corpo humano, onde ele mostrou, lá para os seus apóstolos, os seus discípulos, as cicatrizes, assim, sim, mas você não falou que o corpo ia ser perfeito? Sim, e essas coisas que foram grandes sinais, né, de martírio, como os cravos na mão dele, nos pés, né, aqueles que têm dado a sua vida, em martírio, pelo nome de Jesus, eu creio que esses sinais, vão continuar, porque eles são coroas, eles são, eles são medalhas, e por isso que Deus vai colocar, tipo, tipo, essas tatuagens, que a gente tenta colocar, né, Deus vai colocar uma tatuagem, eterna, para todo mundo olhar e dizer, olha, aquela pessoa amou tanto a Deus, que deu a sua vida, esses nossos irmãos, estão sendo, estão sendo, decapitados, ali no Oriente Médio, e essas coisas, elas vão continuar, mas o resto, gente, você vai ter um corpo lindo, 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 por isso que você, não adianta você ficar, perdendo ganho, gastando muito dinheiro, com botox, com outras injeções, tá, porque assim, faça o seu melhor, para você, né, não se assustar muito, no espelho de manhã, mas, e, e, e o importante, é que você viva com saúde, porque, esse seu corpo, o seu corpo, olha só, ele, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, aqueles que estiverem, aqueles que estiverem já enterrados, daquele DNA, ele vai fazer um corpo perfeito, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ensina nessa, nessa passagem, que aqueles que estiverem vivos, né, na hora, vai ser um zap, e você, ali, antes de cair para o chão, você não vai cair no chão, você, o seu corpo vai ser transformado, igual como aquele vai ser ressuscitado, ele vai fazer, ele vai mexer em todas as suas células, suas células vão ficar eternas, e, e toda aquela celulite, você vai entrar, no sistema, com celulite, vai sair, linda, com pele de criança, entendeu? Você vai entrar com espinha, e sair com pele bebê, você vai entrar careca, e vai sair todo cabeludo, né? você vai entrar baixinho, e vai sair um pouco mais alto, vai, você vai entrar barrigudo, tem um de vocês, que eu não vejo a hora, porque a barriga de vocês, já está me incomodando, vai entrar barrigudo, e vai ficar, sair esbelto, né? você vai ser lindo ainda, bom dia, eu fico imaginando, que tem algumas pessoas, que a gente vai ter que chegar, e perguntar assim, como é o seu nome mesmo? Mas o mesmo, o Augusto, lá da nova igreja batista, porque nós não vamos conhecer, nós não vamos conhecer, de tão bonito que ele vai ficar, né? Então Deus vai nos dar, não somente a vida imortal, que é um presente, que recebemos pela ressurreição, mas vai nos dar um corpo imortal, Jesus, ele fez, ele fez, ele fez lá, ele participou de uma pescaria, aí fez, fez, grelhou lá uns peixes, uau, isso me anima, né? Ele comeu pão, né? E tem mais, no céu a gente vai poder comer o pão, e não vai fazer mal, aqui a gente come, agora estão até condenando o pão francês, o pão mais gostoso, né? Nós vamos poder comer, porque não vai fazer mal, entendeu? Como é a coisa? Ô maravilha! E último, e último, tá? Para você que quer, que quer ler mais sobre isso, 1 Coríntios capítulo 15, versos 35, a 42, 35 a 42, e 51 a 54, e finalmente, a décima razão, porque a ressurreição é importante, para nós cristãos, é que, a ressurreição, nos dá, coragem, para testemunhar, em Atos capítulo 4, verso 20, Atos 4, 20, Pedro e Paulo, Pedro e João, foram presos, por estarem pregando o Evangelho, mas, Pedro e Paulo responderam, verso 19, depois, né? Quando eles soltaram eles, e tinham medo de condená-los a morte, tinham medo de deixar presos, porque, o povo estava admirando, tanto o ministério desses dois, que, os líderes, achavam que, as pessoas podiam se tumultuar, e atacá-los, se eles prendessem esses dois, então, eles chamaram os dois, disseram só, não fale mais nesse nome de Jesus, não pregue mais nesse nome de Jesus, Pedro e João, responderam, verso 19, do capítulo 4, de Atos, julguem os senhores mesmos, se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores, e não a Deus, pois não, podemos deixar de falar, do que vimos, e ouvimos, e depois de mais ameaças, eles os deixaram, ir, e aconteceu de novo, aconteceu de novo, no capítulo 5, e, foram colocados na cadeia, o anjo veio e soltou, e estavam pregando de novo, eles não temiam, não temiam, não temiam, porque entendiam, que eles iam ressuscitar, a ressurreição é a vitória sobre a morte, a pior coisa que pode acontecer com você, é você, a pior coisa no mundo, que pode acontecer com você, é você, olha, o diabo convenceu vocês, a pior coisa no mundo, é você, dormir, porque o crente não morre, o crente não morre, você só dorme, é você, sair, o apóstolo Paulo, por isso que o apóstolo Paulo, sempre diz, olha, e eu não sei, eu estou em dúvida, eu prefiro estar lá, do que aqui, eu só estou aqui, porque eu entendo que, é necessário que eu continue, porque, Deus me colocou aqui, para edificar vocês, para ajudar vocês, a crescerem no Senhor, continuar, a obra do reino dele, mas eu preferia estar lá, preferia estar lá, preferia estar lá, então, se a melhor, se a pior coisa, que acontece você, é você dormir um pouco, isso é bom, que eu gosto de dormir, e por isso, nos dá a coragem, de testemunhar, sabemos, assim, pela ressurreição, que, a nossa obra, não é em vão, e que, que Deus está conosco, e Deus nos protege, nós não vamos, um segundo, antes da nossa hora chegar, e se sairmos, em martírio, seremos apenas, um gasolina em fogo, para outras pessoas, que virão, depois que isso aconteceu, a Bíblia diz, que todos eles, começaram a testemunhar, sem medo, isso deu uma audácia, deu uma coragem, a todos os cristãos, e, e, não queriam saber, se perdiam o terreno, se perdiam, se, se um morria ou não, porque o Evangelho, simplesmente, se espalhava, como fogo selvagem, a ressurreição, nos dá, coragem, para testemunhar, não tenha medo de testemunhar, porque, a ressurreição, dá para você, a garantia, da vida eterna, o inimigo, não pode, tocar, o inimigo, não pode fazer, nada, que Deus não permita, e qualquer coisa, que Deus permita, é porque, vai ser, para engrandecer o reino, e por isso, você não pode, você não pode, errar, você não pode, perder, por causa, da ressurreição, talvez hoje, a noite, você diz, olha, eu, eu, eu não sou ainda, um filho de Deus, eu não tenho ainda, essas, essas razões, de alegria, na minha vida, porque eu nunca entreguei, a minha vida, ao Senhor Jesus, como é que eu faço isso, pastor? A Bíblia diz, que primeiro você crê, que Jesus, morreu, crucificado, pelos seus pecados, que Ele é Deus, e veio, e tomou a forma humana, se humilhou, e tomou sobre si, a forma humana, para poder ser o nosso Salvador, viveu sem pecado, e foi para a cruz, não pelos seus pecados, mas pelo pecado, de todo mundo, porque Ele é o Deus, infinito, e eterno, e pôde, com a sua morte, pagar, todos os nossos pecados, ressuscitou, o terceiro dia, provando assim, todas essas coisas, nós falamos hoje, e que, o pagamento dEle, foi suficiente, para pagar todos, os nossos pecados, e nos dar a vida eterna, a Bíblia diz, que se você crer, essas duas coisas, e você estiver disposto, a entregar a sua vida, para Ele ser o teu Senhor, para Ele ser o seu servo, para o Espírito Santo, que entra em você, quando você crer, ser o seu guia, é assim que Ele te guia, a terceira pessoa, da trindade, o Espírito Santo, Ele dá para você, Ele entra na hora que você crer, e você entrega a sua vida a Ele, Ele entra em você, e Ele vai guiar os seus caminhos, Ele vai te orientar, através das escrituras, que o Espírito Santo também escreveu, Ele vai ajudar você, a aplicar essas verdades, da sua vida, Ele vai dar o toque, para a direita, para a esquerda, para a frente, para, devagar, Ele vai orientar a sua vida, se você estiver disposto, a entregar o volante da sua vida, para o Senhor Jesus, a Bíblia diz que só falta uma coisa então, confessá-lo como o Senhor, dizer para Ele hoje a noite, aí onde você está, no seu lugar, Deus, eu te quero em minha vida, eu quero que Tu sejas o meu Senhor, eu creio que Tu podes me perdoar, de todos os meus pecados, que através da ressurreição, Tu podes me dar, a vida eterna, que tudo isso, Jesus fez isso por mim, e eu quero, que Tu entres em minha vida, Tu assumas a minha vida, assuma o controle, a minha vida agora, será a Tua vida, não mais eu no comando, mas Tu, como o meu Senhor, vamos baixar nossas cabeças, se hoje, você nunca entregou a sua vida, para Jesus ser, o teu Senhor, você não tem, ainda em sua vida, essas dez razões, para se alegrar, por causa da ressurreição, mas hoje, você pode ter isso, em sua vida, confesse Jesus, como o seu Senhor, Jesus disse, que essa oração, o Pai, jamais, deixaria de ouvir, se com toda a sinceridade, no seu coração, hoje, você quer entregar a sua vida, para Jesus, pagar os seus pecados, para Ele conduzir a sua vida, crendo, na sua morte, e ressurreição, hoje, na mesma promessa, da Bíblia, da Palavra de Deus, Ele diz, o Espírito Santo, vai entrar em você, você se torna filho de Deus, seus pecados, vão ser perdoados, você recebe, a sua vida eterna, e com isso, todas essas promessas, da ressurreição, mas tudo começa hoje, quando você confessa, confessa como o Senhor, aí onde você está, baixinho, com palavras, confessar significa dizer para Ele, que a partir de hoje, Ele é o teu Senhor, que você está confiando nele, somente nele, para a sua vida aqui e lá, você o quer como seu Senhor, como seu chefe, fale isso para Ele, baixinho, com as suas palavras, quantos hoje diriam comigo aí, você está dizendo isso para Deus, Deus, eu te quero como chefe da minha vida, você nunca tinha feito isso, você talvez seja até, cristão, religioso, ou pelo menos religioso, um cristão cultural, ou talvez você não é mais, quase nada, você, não importa, não importa as suas raízes religiosas, não importa a sua criação, mas hoje Deus bateu lá na porta do seu coração, hoje você entendeu, o valor da crucificação e da ressurreição, hoje você entendeu essa margem, hoje Deus falou com você, é a sua vez, você é a pessoa da vez, e hoje Deus chegou na sua vida, para terminar o nosso culto essa noite, eu queria revisar os dez, as dez razões, porque a ressurreição é importante, Número um, prova, leia comigo, que Jesus é o Filho de Deus, dois, prova que Jesus triunfou, prova que Jesus, Jesus perdoa nossos pecados, prova que a lei e seus regulamentos foram cancelados, nos dá vida nova, possibilitou o presente do Espírito Santo para nós, nos deu participação no Reino de Deus, nos deu imortalidade, nos deu, corpo imortal, nos dá coragem para testemunhar, Feliz Páscoa, e por causa da ressurreição, se a gente não se vê domingo, nós nos veremos na glória, que Deus lhe abençoe, boa semana, boa semana, boa semana, Obrigado.